Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre motivação, mas na verdade o que eu não acredito sobre motivação, tá? Então, um vídeo bem legal aqui, que inclusive foi fruto aí de uma conversa, de alguns comentários que eu tive lá com alguns alunos do nosso curso da ESA, lá no nosso grupo do Telegram, tá? Inclusive, se você não é aluno Elite 1000, tá? Ou se você é aluno Elite 1000, você tem que participar dos nossos canais lá no Telegram, então nós temos canais exclusivos para alunos e nós temos um canal geral, tá? O meu canal no Telegram, inclusive o link tá aqui na descrição, vai lá, que eu tô sempre colocando lá os conteúdos que eu faço pra vocês, tá? Coloco alguns conteúdos exclusivos, você vai curtir muito participar, beleza? Então o link tá aqui na descrição, o primeiro link tá aqui na descrição. Então, é motivação. O que acontece? Eu não acredito quando alguém fala que ela tá o tempo todo motivada. Não, eu tô o tempo todo 100% motivado, eu acordo segunda-feira motivada, né? Eu tô vibrando, cara, eu não acredito nisso. Primeiro, porque eu nunca, eu nunca vivi isso, eu nunca vivi nenhum período na minha vida onde 100% do tempo eu estivesse motivado. Isso, pelo menos de acordo com a minha experiência, não existiu na minha vida. E eu também nunca conheci, pessoalmente, uma pessoa que fosse assim, uma pessoa que, cara, o tempo todo ela tá motivada. Pessoal, na minha concepção, isso não existe. Quem fala pra você que tá o tempo todo motivada, essa pessoa ou é diferente do que eu conheço, ou ela tá mentindo pra você, tá? O que é que eu acredito? Eu acredito que sim, nós temos picos de motivação na nossa vida, tá? Então, a nossa mente, ela não trabalha num, vamos dizer assim, num ritmo constante de motivação. Os seus hormônios mesmo, eles têm ali picos, né? Em momentos que estão mais altos, momentos que estão mais baixos, você tem hormônios que te deixam mais deprimido, você tem hormônios que te deixam mais feliz. Então, você tem situações da sua vida. Então, eu não acredito ali que você vai estar o tempo todo numa situação de normalidade na sua vida. Você vai ter altos e baixos, isso é normal. Agora, como que você vence essa falta de motivação? Com uma coisa chamada disciplina. Eu já falei com vocês sobre isso em uns vídeos aqui atrás, né? Um dos últimos vídeos que eu fiz. Disciplina, cara. A disciplina, ela vai te guiar quando a sua motivação ela estiver baixa, tá? Então, eu não acredito em motivação infinita, eu acredito em pessoas disciplinadas. Ser disciplinado é entender o que você tem que fazer e fazer o que tem que ser feito independente das suas circunstâncias, independente do que está acontecendo na sua vida. É lógico, às vezes vai morrer um parente seu, às vezes você vai passar por um problema na sua casa, um problema financeiro, uma dificuldade. É lógico, é sobre isso que eu estou te falando aqui. Existem altos e baixos na sua vida, mas é nesses momentos a sua disciplina que vai te levar. A sua disciplina que vai chegar assim e vai falar, cara, eu não vou abandonar o meu projeto, o meu planejamento, isso aqui que está planejado, porque se eu abandonar, depois, quando eu quiser voltar, vai ser muito mais difícil. Se você voltar, tá? Então, eu não acredito em motivação infinita, eu acredito em pessoas disciplinadas, seja alguém disciplinado, tá? Então, onde você quer chegar na sua vida? Ah, eu quero atingir tais objetivos, beleza. O que é que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, para atingir esses objetivos? Então, construa o seu muro, construa o seu sucesso diariamente, com disciplina, procure se manter motivado, mas saiba que motivação infinita é balela, não existe, pelo menos na minha experiência. Se você conhece alguém que é motivado o tempo todo, coloca aqui nos comentários, cara, porque eu quero conhecer essa pessoa, tá? Uma das grandes referências que eu tenho na minha vida, por exemplo, é o David Goggins. E o David Goggins, ele fala isso, cara, nem sempre eu tô motivado, mas eu sou alguém disciplinado, tá? Então, você tem que levar isso para a sua vida, para que você possa, efetivamente, fazer planejamentos e cumprir esses planejamentos, né? Não ser uma dessas pessoas que cria projetos, cria a porra toda, mas, na verdade, ela começa e nunca termina nada, tá? Então, não seja uma dessas pessoas um procrastinador, seja uma pessoa disciplinada, beleza? Então, essa que é a mensagem, pessoal, espero que você tenha gostado, curte aí o vídeo, não esquece, você pode participar lá do meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. Fera a missão e até a próxima. Tchau, tchau!